Música Eleições 2018, a deputada estadual do PCdoB do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, está em Manaus e fez o lançamento oficial da pré-candidatura à presidente. Deputada estadual pelo PCdoB, Manuela Dávila, que é formada em jornalismo, começou a carreira política aos 23 anos, como vereadora. Em seguida, foi deputada federal por dois mandatos. No Congresso, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e também lutou pela causa LGBT. Hoje pela manhã, ela participou de um seminário na Universidade Federal do Amazonas sobre os desafios para uma Amazônia sustentável. Manuela Dávila fica na capital até amanhã. A deputada aproveitou a visita rápida para lançar oficialmente a sua pré-candidatura à presidência, que acontece hoje à noite, durante um evento aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Durante a coletiva, a pré-candidata falou sobre os planos de governo para controlar a crise na saúde pública, no Amazonas e em todo o Brasil. Lamentavelmente, eu tenho duas questões para considerar. Primeiro, é que esse é um tema nacional. E segundo, que a tendência é o agravamento desse quadro, se nós não revogarmos imediatamente, quando dá posse do próximo presidente, a emenda constitucional 95. Porque vejam, há a previsão do congelamento dos investimentos públicos em áreas sociais por 20 anos. Ou seja, não há como legalmente ampliar-se investimentos em áreas que têm necessidade, como é o caso da saúde, se nós não revogarmos essa medida. Seguidora do ex-presidente Lula, Manuela Dávila, também falou sobre um possível apoio do PT na corrida presidencial, caso Lula não consiga se candidatar. E um dos compromissos da nossa pré-candidatura é justamente a defesa, não apenas do PT lançar um candidato, mas desse candidato ser Lula. Nós consideramos que a prisão de Lula é uma prisão política, nós consideramos e acho que o povo concorda com a gente. Quem tem que escolher o próximo presidente da república, e no caso eu desejo que seja a próxima, é o povo. No sábado, a deputada participa de um café da manhã com o integrante do PCdoB e finaliza a visita a Manaus com um passeio ao Encontro das Águas. Você já pensou em montar um robô? Parece difícil, não é? Mas uma feira de tecnologia que em Manaus oferece oficinas de robótica aos visitantes e vem cheia de novidades tecnológicas. Montar o seu próprio robô? Parece coisa de filme, né? Mas não é. Aqui na Tech Week, uma feira de exposições voltada para tecnologia, basta você sentar, prestar bem atenção na explicação e no final você sai com o seu robô prontinho. Essa oficina de robótica é um dos destaques da feira. De sete anos para cima você pode entrar aqui e participar de qualquer oficina. Acontece de uma até as seis da noite, está sendo oficina direta, é gratuito. Então chega, senta e a gente vai ensinar você a montar um robô. O Pedro, que é estudante, aproveitou a oportunidade. Foi feito com uma escova, com, eu não sei o que é essa peça aqui, um interruptor, um motor e só. E precisa de, pode ser qualquer coisa para montar essa parte, a parte que vai girar, porque sem essa parte aqui, ele não anda. Logo na entrada deste shopping, na zona centro-sul de Manaus, um robô de 1,70m de altura chama a atenção e dá as boas-vindas aos visitantes. É assim que você será recebido na Tech Week, um evento que traz uma programação totalmente voltada para a tecnologia. Você tem espaços aqui com focos de tecnologia, onde funcionam oficinas e exposições e tudo do mundo tecnológico. Então é uma ótima oportunidade de puxar as pessoas para a tecnologia, que é algo que a gente vive hoje com muita fluidez. Além das várias exposições e das oficinas, um campeonato de robótica está programado para esse fim de semana. Em uma das categorias, os robôs serão desafiados a seguir um percurso sem sair do caminho. Os vencedores recebem premiação em dinheiro. As inscrições serão feitas na hora da competição, que está marcada para começar às 3h30 da tarde, amanhã e domingo, quando termina a feira, que tem entrada gratuita. Pesquisadores da Embrapa, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, estão desenvolvendo uma ração para peixes com sobras da bananeira. A pesquisa só deve ser concluída em cinco anos, mas o novo alimento já é capaz de eliminar um parasita muito comum no tambaqui. A reportagem é de Márcio Azevedo e Daniel Mello. O Amazonas é um dos maiores produtores de tambaqui em cativeiro do país. Segundo o IBGE, são mais de 11 mil toneladas todos os anos. Mas apesar de toda essa fartura, o peixe ainda é caro. Um dos motivos é o preço da ração, que representa 70% do valor final do pescado. E foi justamente para reduzir esse custo que pesquisadores da Embrapa estão há dois anos testando uma ração com partes das bananeiras. A bananeicultura é muito importante no Estado e também no Brasil todo. Então nós temos escala de produção, então nós temos um ingrediente, um resíduo que teoricamente não teria um valor comercial e que poderia proporcionar uma diminuição do custo da ração, que isso é importante também para a espécie. E também com relação à substância que a bananeira tem, que é o tanino, que ele pode controlar alguns parasitas e, nesse caso, a monogênia, que foi o objeto de estudo do nosso trabalho. As folhas, o talo e o coração da bananeira já são usados na alimentação de outros animais. Foi o pontapé para que os pesquisadores usassem essas partes e, assim, produzir a ração para o tambaqui. Qualquer bananeira que vocês estão trabalhando ou tem algum detalhe específico para vocês usarem os resíduos da bananeira? Nós estamos trabalhando com os resíduos da BRS Conquista, que é uma variedade desenvolvida aqui pela nossa empresa, pela Embrapa, e que ela tem resistência a diversas doenças, como a cigatoca negra, amarela, ao mal do Panamá. As partes da bananeira são processadas e viram três tipos de ração. Uma apenas com o talo, outra com a folha e uma com o coração. A feita com a folha tem apresentado bons resultados na nutrição dos tambaquis. Uma dessas rações é feita exclusivamente com o coração da bananeira. Os pesquisadores estão alimentando os peixes e, até agora, eles já conseguiram descobrir que os animais que comem somente esse tipo de ração conseguem eliminar um tipo de verme que se instala nas guerras dos peixes. Esse verme é um monogênea, ele é um verme que tem preferência por ficar nas branquias e, pelo fato de ele ficar nas branquias, que é um lugar onde o peixe faz as trocas gasosas, isso acaba dificultando a respiração do peixe. A substância vermífuga presente na bananeira é o tanino. Porém, a pesquisadora faz um alerta. A gente não pode chegar lá e colocar o resíduo da bananeira dentro do tanque ou moer e dar para o peixe. Por quê? Porque o tanino, assim como ele é um vermífugo, um antihomístico, ele pode ser tóxico. O peixe pode morrer por intoxicação e daí a pessoa tem uma perda muito grande, porque daí vai morrer todo o lojo de peixes. Como toda pesquisa, o resultado final só será conhecido daqui a cinco anos. Até lá, os piscicultores vão ter que manter os peixes na ração tradicional. Com isso, o consumidor precisa se contentar com o tambaqui na casa dos 12 reais o quilo. O Jornal em Tempo termina aqui. Obrigada pela companhia e uma ótima noite, professor. O Jornal em Tempo termina aqui. 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 Legenda por Sônia Ruberti